E aí gente, bem-vindos a mais um vlog, hoje é segundo, nossa, hoje é segundo, todo errado, hoje é que dia sexta? Sábado, essa aqui é a Júlia, que tá escondida aqui atrás, gente, eu tô acordando todos os dias seis e meia, sem despertador, meu despertador estava para as oito horas, porque eu tenho yoga hoje às nove, me perguntando porquê, mas eu sei porquê, porque toda manhã eu acordo, eu lembro o que vai acontecer esse mês, meu coração dá uma disparada, eu não consigo voltar a dormir, e ainda não vou contar para vocês o que é, mas vai ser lá para o dia vinte e seis. Mara! Vocês vão ficar sabendo, e é isso aí, então tá, eu e a Júlia, tamo indo lá correr agora, e já voltamos. Uma caminhada de uma hora com a Jú, ela não dá muita conta de correr, a gente só andou mesmo, mas foi bom, cinco quilômetros, e agora eu tô caminhando yoga, tudo isso antes de nove horas da manhã, gente, acabei de subir vlog também, tô gostando dessa ideia de acordar cedo, acho que vou continuar com isso pra sempre agora. Então eu já fui na yoga, a aula hoje foi maravilhosa, eu saí de lá assim, ó, não tem como explicar, falar assim parece, nem sei o que parece, mas só experimentando um dia uma aula de yoga pra vocês entenderem o quão bom que é, e o que eu tô fazendo é um curso, Então tem ensinamentos, e rola um momento de discussão e tal, e é muito bom, gente, é maravilhoso. Eu vou indicar pra vocês a próxima turma, que essa minha agora não tem como entrar, que já tá na metade da aula, tá na metade do curso, não dá, mas da próxima vez, quem se interessar for de BH, vão. E agora eu estou a caminho da casa do Breno, que é o aniversário de hoje, vai comemorar, a festa é tropical, não tô muito tropical no momento, mas lá eu vou fazer uma troquinha de look que eu vou mostrar pra vocês já. Gente, 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 gente... no E o a o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CLARISSA Ela desapareceu agora Eu acho que ela vai voltar porque deu indício de que ela ia voltar Isso é spoiler porque ainda não cheguei Então parabéns pra você amiga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu decidi encerrar esse vlog enquanto eu recrio o turbante que usei na festa do Brenna No caso usei um lençol de cama de elástico mas é porque o canto consegue encaixar na cabeça E ontem foi o aniversário da Gabs Gente a Gabs, amiga Gabs Ela tem um canal no Youtube Ela tem uns vídeos mais hilários mas ela não posta nunca Então Eu vou colocar aqui acima um vídeo que eu vou pedir pra vocês assistirem Tem participação minha breve mas tem Vocês vão rir demais Então vai lá e de presente de aniversário dela comenta se quiser inscrever Vamos incentivá-la a fazer mais vídeos Então basicamente Você pega o lençol vai rolando Aí você vai começar a rodar Aqui em volta Vou desenrolar um pouquinho Vai rodando Vai rodando Bem vindo por cima É um lençol de cama É um lençol de cama solteiro Tu viu gente? De casal e fica maior Dá uma endireitada Mas é isso Amaram, arrasou Mas então gente Muito obrigado Estou meio japonês Então gente Mais uma vez obrigado por assistir o vídeo aqui Não esquece de comentar Curtir Enviar pros amigos Inscrever E é isso Até a semana que vem Tchau 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 Tchau